E aí, aqui é o Ian do canal VickZero, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hunter x Hunter. Já chega deixando o like, que seu like ajuda demais. E se você quiser receber os vídeos de Hunter x Hunter antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, clica no botão Seja Membro, ou indo no primeiro link da descrição. Os membros sempre vão receber os vídeos antes que todo mundo, então se você tá curtindo os reacts, vira membro aí. Além desse, tem vários outros benefícios da hora, tem servidor no Discord, emotos exclusivos, e pode até escolher um primeiro episódio de anime pra eu assistir. Então confere tudo aí que seu apoio é muito bem-vindo, e agora, bora pro react. Hostilidade e fixação. Ah, barulhinho. Nem fez barulho. Olha, tinha uma bombona nele, velho. Por isso que foi mostrando as flores, as rosas, durante a luta. Olha, mano, imagina o estrago que você não faz na cidade. Já era. Mata todo mundo. Olha isso. Foi. Com essa trilha de fundo, encaixou muito bem. Nossa, mano. Caraca. Caraca. Olha o tanto. Ah, olha que legal. Olha o tanto. Nossa, essa cena foi épica, velho. Olha isso. Nossa, eu pico nessas coisas de Hunter x Hunter. Tem umas imagens muito bonitas. Essa trilha é a melhor de Hunter x Hunter. Acho que não tem uma outra melhor. Eu lembro que tinha uma trilha que sempre que tocava do Hisoka, acho que era no violãozinho, né? Nem lembro mais de tantos tempos que não toca. Mas essa aqui é da hora. Acho que tem uma da Truppe também. Nossa. Ô, Caleb, eu nunca vi esse anime, mano. Depois eu vou dar uma olhada. Olha isso. Nossa, que forma insano. Caraca, mano. Será que foi só pra demonstrar e fazer esse visual? A parte de formigo, ele realmente ficou meio formigo. Ah, realmente se transformou. Eu acho que ele não conseguiu derrotar. Os barulhinhos do Ikaugandero. Parece o Bob Esponja, mano. Se o Puff tivesse essa cara sempre, ele ia ser uma das formigas mais interessantes por ter cara de formiga. Isso é muito louco. Caraca, o que é isso aí? Puxa. Será que o Killua vai se juntar com o Ikaugandero? É. Killua e Palma, então. Todo mundo derrotou todo mundo. E o Knuckle... Será que ele vai lá pro Rei? O Puff e o Yuppie tão lá, né? O que é isso aí? O que é que é o Bizef, mano? Aquele maluco de terninho? Não é ele, né? Ele deve ter vazado, né? Tem que ter morrido. O que é que é o Bizef, mano? É, mano. Se contra os outros guardas não conseguiram, com um monte de cara forte, como que o Gon vai fazer isso? Olha, velho. O que é que é o Bizef, mano? 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 E aí, cadê os 10 minutos? Já passou, hein, Gon? É, mas se for comparar com o resto, deve ter passado 15 segundos. O que é que é o Bizef, mano? O que é que é o Bizef? O que é o Bizef? Acabou. O que é o Bizef? 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 Mano, será que já vai rolar? Eu acho que ela vai deixar a Komugi com o pessoal, mano. Não tem o que fazer. Ela já tá bem. Liberou. Liberou. É, ela falou que terminou a cirurgia, né? Deve estar, tipo, na parte de boa, mas... Alguém precisa cuidar dela. Bizef. 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 Eu já tinha visto aquela cena do Gon assim. Eu acho. Me parece familiar. Eu não sei. Bizef. Ameaçou a criança. Ah, o pessoal aí, ó. É, acho que eles vão ficar com ela. Hum, é uma boa, mano. Ele não vai querer, eu acho. Não importa. Não importa. Olha. Deixa eu ver. Caramba, cara Será que o Kaito vai voltar, mano? Olha, eles indo lá Gon no pique Gon o melhor vilão Ah, é verdade, né? Esses doidos Nossa, esse episódio aqui tá muito bom Episódio passado, retrasado Na sequência boa hoje, hein? Coitada dela, mano Nossa, olha o tamanho dessa fumaça Caraca, mano Olha o que bagulho virou Nossa O que não tava formiga? Foi só o clone? Tô bravo agora, hein? Ah, esse vai ser útil, né? Pra procurar Ah, nossa A asa dele ficou mó estranha Ele ficou bem da hora Mano, eu tenho 99% de certeza De que o rei não morreu Achou? Achou Ó Mano, será que ele morreu? Mano Oh, essa cena Com ele voando Cadê o rei? Só tá o torso? Nossa, velho Ficou completamente Torrado, mano Não sobrou nada Pô, o Netero é insano, irmão Olha isso Irmão Irmão Nossa senhora Vai acabar o episódio Caraca Sem braço Sem nada, mano Oh, isso aí Foi da hora Eu acho que só A Pitou Vai conseguir salvar ele E vai dar coisa interessante Porque ela tá lá, né? Oh, legal, mano Tchau, tchau Tchau